e fala galera bom dia estamos voltando aqui com um novo vídeo esse vídeo é mais uma vez sobre polimentos a gente vai tentar tirar a dúvida aqui de um possível cliente nosso Fernando Fernando tá com a dúvida pessoal sobre a questão de lixamento certo então ele veio aqui a nossa oficina procurou o serviço de polimento e ele fez algumas perguntas e na hora eu não consegui responder todas as dúvidas dele porque é muito interessante falar sobre isso quando o cliente chega e aborda a oficina e faz algumas perguntas eu não consegui responder todas as perguntas porque devido ao corre corre do dia a dia a gente não consegue dar atenção devida a todos os clientes então Fernando essa tô passando esse vídeo aqui para ser informativo para você meu amigo e para quem precisa desse conteúdo tá bom Fernando me perguntou fez várias perguntas mas a principal era se eu é qual era o meu polimento né porque ele queria fazer uma uma um cristalizado um espelhamento pessoal seguinte é no mercado existe n tipos de polimento né é de batismo de polimento tá bom então o mais ideal de se falar é o seguinte você pode vender um polimento de repintura certo é o que vai acontecer nessa peça aqui ó que é um polimento de repintura e você pode vender o polimento comercial que é o que vai acontecer nesse carro aqui ó só que para você transformar o teu polimento você tem n produtos para se usar n material que você pode transformar o teu produto e a técnica que você vai usar né o método que você vai usar para transformar ele né ou batizar ele tá bom uma das perguntas foi essa Fernando é o seguinte o nosso polimento ele é um polimento técnico ele é um polimento que existe algumas fases certo que é feito não porque é feito essas fases a mais que ele se transforma em técnico certo mas alguns procedimentos alguma algo que é que é é feito no decorrer do polimento e o detalhe que é feito no polimento é que transforma o batismo desse polimento em polimento técnico tá bom eu não vou abordar todas essas fases porque o vídeo se torna um pouco longo pessoal então não vale a pena certo outra pergunta era se eu lixava o carro tá bom então vamos lá vamos trabalhar no melhor dos mundos se você pega um carro original vou para essa peça aqui que é mais interessante de se trabalhar se você pega um carro original vamos polizinho dessa forma aqui com a textura bacana zero bala é necessário você lixar se não tiver um risco ou arranhão não é necessário é o melhor dos mundos você pegar um carro dessa forma e aplicar o produto com a politriz e fazer o acabamento porém quando a gente pega um carro dessa forma como a gente está pegando aqui siena certo ele tem que ser todo lichado porque nessa situação aqui todas as peças eles têm risco micro risco e arranhões então você tem que reduzir o tamanho do arranhão certo minimizar ele você tem que tentar eliminar ou reduzir o risco e você tem que eliminar o micro risco então você tem que entrar com vários grãos de corte tá bom numa repintura como essa você pode entrar o corte com a 1200 com a 1500 depende muito do profissional aqui a gente dificilmente entra com a 1200 a gente prefere por mais que o que a que o nosso verniz ele seja duro mas a gente entra com a 1500 então aqui fernando é o seguinte ó uma peça como essa é uma peça muito boa de trabalhar a gente não encontra muito defeito são pequenos defeitos na pintura certo que a gente já sabe que não sai no lixamento não adianta a gente trabalhar com é o com a não a não aplicação da lixa não tem como porque porque esse carro a gente já pegou o histórico dele né sempre conversa com cliente o cliente a gente nunca fez polimento no carro então esse é o primeiro polimento esse carro ele tava a pintura muito contaminada então é necessário fazer uma remoção do material que a descontaminação de pintura tá bom e em seguida começar o processo de polimento só que a gente não vai lixar esse carro a toa a gente não vai chegar aqui deixar ele de qualquer maneira não a gente vai fazer o análise nós vamos localizar os riscos os micro risco trabalhar localizado com a 1500 certo e em seguida a gente vai passar para outra lixa com com grão 2000 3000 4000 ou 5000 então esse é o resultado de uma peça lixada com a redução máxima de verniz ou seja tirar o mínimo possível de verniz não se pode fazer um lixamento onde você vai trabalhar nesse caso aqui nós vamos trabalhar com boina de espuma mas supomos que você vai fazer um polimento nesse carro e você vai trabalhar com a boina de lã e você além de trabalhar com a boina de lã você vai trabalhar com a com a massa da 3m que é uma massa super abrasiva então que acontece você tem que ter muito cuidado porque se a boina de lã foi uma boina branca é uma boina muito aconselhada para repintura ou então para você passar aqui para dar o brilho para puxar o brilho toma cuidado quando você aplicar uma boina de lã branca com material de refino tá bom porque você sabe que tem o as fases que são o corte o refino e o lustre às vezes num carro como esse você precisa somente ilustrar às vezes num carro como esse você precisa só do refino e do lustre que é o caso que vai passar aqui esse carro esse aqui não vai precisar do corte o corte aqui ó uma repintura algo que é mais agressivo então pessoal assim o vídeo é longo tem muita informação eu tô tentando tirar o máximo possível de informação para passar para vocês é esse processo aqui a gente já faz a bastante tempo é bastante aceito mas surgem as dúvidas então a dúvida eu acho que foi esclarecida eu gosto de esclarecer as dúvidas sempre com vídeos eu gosto que o cliente eu entre em nossa oficina verifica o procedimento essa pecinha aqui ela tá toda deixada tá bom ela foi toda deixada lógico que eu vou que eu vou mostrar vocês aqui ó existe alguns pontos eu acho que eu vou tentar ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês aqui nesse local ele tem micro risco agora porque ele era arranhão certo ele era arranhão daqui acho que dá pra vocês ter uma noção aqui bem aqui ó ele era um arranhão e a gente conseguiu no lixamento transformar ele em micro risco não tira pessoal não vale a pena tirar é um risco você vai tirar material nessa área e possivelmente o próximo dono desse carro que a gente está preparando ele para venda ele vai receber aqui um carro que possivelmente vai queimar nessa área então vale mais a pena você deixar a peça um pouco uniforme sendo que esse carro é cinza certo quando você der o polimento dificilmente você vê aqueles daquele risco que tem na agora tá bom então tá aí mais um vídeo da gente aí para vocês espero que vocês gostem espero que vocês curtam vídeo comentem um vídeo compartilhe esse vídeo ele vai estar no nosso canal não é você na oficina no youtube a gente espera que você se inscreva nesse canal e se você puder garanta você que vai ter muitas novidades aí à frente a gente vai fazer sorteios futuramente a gente está querendo bater o nosso número de inscritos e logo mais a gente tá fazendo sorteios espero que vocês gostem do vídeo logo mais a gente vai ter muitos vídeos como esse valeu e até a próxima